Como eu vou poder acordar Abrir os olhos e saber Que tem alguém que cuida da gente Mesmo sem a gente merecer Nada se compara Nada é melhor Nada é igual Que te reforma, amigo Deus Imagina eu nada Amigo de alguém que é tudo Amigo de alguém que é Deus É maravilhoso acordar toda manhã E te chamar de Deus É maravilhoso meu amigo Pra te chamar de Deus É maravilhoso Saber que eu nunca estou só É maravilhoso Como eu vou poder acordar Como eu vou poder acordar Abrir os olhos e saber Que tem alguém que cuida da gente Mesmo sem a gente merecer Que entra em meus caminhos Me leva para o seu Me leva Deus eu quero ser Deus eu quero ser O seu melhor amigo Pai Imagina eu nada Amigo de alguém que é tudo Amigo de alguém que é Deus É maravilhoso acordar toda manhã E te chamar de Deus E te chamar de Deus É maravilhoso Meu amigo É te chamar de Deus É maravilhoso Saber que eu nunca estou só É maravilhoso